Olá, mais um treinamento das Forças Armadas voltado para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos acontece nas próximas semanas aqui no Rio de Janeiro. O exercício desta quarta-feira foi simular uma situação de emergência no Maracanã para onde tropas que estavam de reserva na Vila Militar de Deodoro deveriam se deslocar. Foram destacados dois grupos para tentar dois tipos de deslocamento diferentes via aérea por meio de helicópteros como esse que a gente está vendo aqui e via terrestre com a ajuda de batedores. Enquanto a turma do ar levou cerca de 15 minutos para chegar até aqui ao Colégio Militar que é o centro de apoio mais próximo ao Maracanã, o grupo que veio por terra levou cerca de uma hora. A ideia é, além de treinar a pronta resposta desses militares, treinar também esse deslocamento, detalhar o tempo e rotas alternativas. Mais informações sobre a preparação para a segurança dos jogos você encontra nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.